Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer portal de Lucky Pixelmon Então pra gente conseguir ir pro vídeo, a gente vai ter que entrar nesse super portal na Trevinho É verdade Então galerinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Antes de eu e o Trevinho atravessar aquele portal, será que eles conseguem, Trevinho? Vou até começar já a mandar minhas Master Balls pra lá já, né? Então vamos lá, Trevinho, vamos junto Vai, vamos Vai, 3, 2, 1 e deixa o like Vai, vamos lá, solta, cara, vai 3, 2, 1 e deixa o like, se inscreve no canal Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galerinha, a gente vai ter vários portais de Lucky Pixelmon Trevinho Vários portais de Lucky Pixelmon E vai ser um negócio diferente, sabe por quê? Quando você for abrir o portal, olha aqui Você vai abrir todo o portal em volta Ah, entendi, em volta do portal Entendeu? E aí, Trevinho, a gente vai batalhar sem trocar ataque Então, por exemplo, eu vou escolher esse portal Eu tenho que abrir todos esses daqui e depois você vai pra outro, tá ligado? A gente vai variando Entendi, entendi Então vamos pegar nossas Master Balls Eu tô meio que com medo Eu não dou muita sorte nesses vídeos Tem quantos portais? Tem 3, 6, tem... Pera 3, 3, 6, 8 Tem 16 portais? Sério isso? Hoje eu preciso ganhar, então Não, não, sem Trevinho Achatado, Trevinho Ah, não Vamos lá, Trevinho Vamos, vamos Vamos gravar Vem, Trevinho, vamos lá Nossa, olha quem tu achou Pelo menos esse aqui é forte Gostei É porque você achatado Parece o Psyduck Tá bom Ô, Alfinho Vamos gravar, então Ah, pelo menos eu sou fortão, né? Ô, louco Mas ele é mais Vamos lá, Trevinho Quer começar ou eu começo escolher Ele é água Oi? Quer começar ou eu começo escolher no portal? Tu começa, vai Tá, eu vou nesse A gente fala que venciu toda hora Deixa eu ver Ô, louco Nossa Ô, louco Ó a sorte voltando Ó a sorte voltando Já até Mano, eu juro Quando eu saí do Trevinho Achatado O outro apareceu com isso Não Monstro, mano Tá, eu tenho que abrir todo o portal Aqui em cima Ai, equipe Rocket Equipe Rocket Equipe Rocket Equipe Rocket Dificulto zero, dificulto zero Tá Roubaram esse teu Pokémon? Não, não roubaram, não Vou pegar esse Tá, então dá o que eu roubar esse Só pra não dar problema Esses Pokémon em volta Vou pegar esse Rotom também, vai Só pra você não ver mais nada Ó o urso tentando te atacar aí, ó Não, eu tô vendo isso Eu tô de olho nele, vai Aqui, triplo Que o arroba aí, beleza Tu conseguiu pegar o Pokémon? Peguei, peguei, Trevinho Vai, agora você escolhe o portal Vamos fazer que cada um escolhe quatro portais? Vamos, tá Vou escolher esse Então vai, abre todo Ah, não Não, não Não Legal, legal, legal Essa é legal também Falou assim de não Pega o Ox, mano Nato não Eles me ensinaram outro ataque Que é tipo share code, sabia? Qual, Trevinho? Disseram que o guilhotina é que nem ele Ah, pode crer Vamos dar um QE? Vai pegar mais algum ou não? Que o roubo aí vai Beleza, vamos lá, vai Tá, tu tá dizendo que tem a escolher quatro portais por vez? Não, quatro portais no total, tá ligado? Ah tá, beleza Vai Eu vou nesse, vai Vamos ver se nesse vem alguma coisa Nossa, mas não vem nenhum lendário pra mim ainda Ai, vê se cara é bom O Tail of Flame é bom Tipo, caso tu não tenha nada Lembrando que não vai trocar ataque, tá? É, então Ah não, peguei esse cara aqui que ninguém gosta, mano Eu quase peguei o Ux, mano Vamos lá, Nato Ah, é bom pegar tudo mesmo Vai que vem um ataque muito bom, né? Não, é Tipo assim, vai ser level 100, tá ligado? Vai que não vem ataque no lendário Nada Nada Opa Ah, mano Tá vindo muita sorte nele, mano Ah, ô, Primarina Beleza Beleza, você não chega a... Ah, não Para Volta o Trevinho normal, Mr. Mime Vai, Trevinho Tua vez do seu segundo, vai Quer ver que a hora vai dar sorte? Flareon, legal, legal Flareon é bacana, é bacana Não, Goop não, mano Ah, Marstomp não é a última evolução Ah, Waylord é monstro Vou pegar esse aqui que ele tem um ataque legal Tá Beleza Esse é legal O Chandelude Pega esse Ovelha Ovelha Não, ele Ovelha Peraí, você vai dar um Q, o Trevinho Pode? Vai, o Fim Tá Já foi quantos? Dois Deu duas, né? Dois Agora é o meu terceiro Eu vou ali no primeiro, mano Acho que vai dar certo Mano, todos eles tu ganhou o calendário? Não, não Só no primeiro Ah, tá, vai Ah, não Uhuhu Amei Beleza Trevão achatado Vai, funciona Trevão achatado Eu vou usar esse Pokémon talvez hoje Ah, Madikarp Ele é tipo o PJ de Alola, né? É, então Já falaram que ele é legalzinho de usar Tá ligado? Beleza Uhuhu Mano, mano, mano Mano, mano Opa Pokémon Tapete Adorou, né? O Elfinho Vem que tem Tem Fissure Vou pegar você Você não vai fazer pelos poderes do Fissure, né? Lógico que eu vou Aqui Mano, o Chaco é legal também Você acredita nisso? Eu sei O Chaco tem uns ataques bons Aqui Ele tem Stealth Rock também, né? Se eu não me engano, eu tenho Vou pegar o Brozong E também vou pegar o Carnivine Vai Vou dar um QE agora Ah, eu tô suave, hein, Trevinho Aqui deu sorte Nossa, mano Não veio nenhum lendário pra mim, velho Aqui eu tô suave, hein? Beleza Agora é o seu terceiro, Trondinho Vai lá Vamos lá Ah, não Não Nem sei que Pokémon é esse Mudkeep Nossa, olha isso Nossa, olha isso Oh, vem o lendário Oh Ah, vem você Brincada Vou pegar o Shiftres Pegue um Bidolf Pega um Bidolf Não vou pegar Pega um Bidolf Pode dar aqui Pode Agora é minha última rodada, né? Eu vou... No primeiro aqui que deu sorte também Vai Vai dar sorte Fica vendo Maguerna Boa Nossa, veio horrível o castelo de areia, mano Veio o Maguerna Beleza Mano Tá bugogo Mano Eu não tenho sorte Eu sou o Wolf Eu não tenho sorte Beleza Eu não tenho sorte aqui Wolfinho Trondinho Vamos fazer cinco pra cada um Pra te dar mais uma chance É a minha última? É, mas a gente vai fazer mais Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai Oi, cara Tudo bom, cara? Lady Bar Nossa, adorei Lady Bar Vai esse Eu tô chorando de ir Vai esse Eu tô chorando de ir, cara Vai o Corfix Vai a Florentina aqui Lady Bar Vai a espada Vai o Corfix Mó louco, mano Vai o Porco Vai Tapulele Pera, veio Tapulele Veio Boa, boa, boa Legal já Tá Deixa eu abrir a última Deixa eu abrir a última Vai, mais um bracadão Vai, mais um bracadão Vou pegar o basculim Porque talvez eu tenha que usar o basculim Mais um bracadão, fechou? Vai Vou abrir esse daqui, vai Pinsher 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 Guilhotina? Não, não, não B-Sharp Outro ataque, Sharecode Arbok Não quero Nossa, essa última aqui não tá dando sorte não, Trevinho O emorador de praia Ah, não, né? Ah, vai, Trevinho, escolhe a última Com certeza é essa última Vai dar muita sorte Ou eu só perdi tempo, né? De novo Vai que vem ataque nesse Nem vem pra vir a evolução dele, mano Ah, tá pro fim Só tapu, mano Vem a Kurama Ah, como é bacana Deixa eu abrir a última Não Ai, a pessoa ganhou aqui, Trevinho Zigarde Meu Deus Mano Ah, mano Tô triste, mano Vai Vou dar um QE Pode? Pode Pelo menos não dá pra tocar ataque, mano É, isso aqui é bom Vamos ver agora Ele não devia ter abrido tanto Eu acho Você caiu? Aham Ah, então eu vou vendo os ataques enquanto isso, ó Esse daqui dá pra utilizar Tá, gostei Esse daqui eu já vi também Mano, tu veio com Mano, eu acho que eu vim com 3, 4 lendários Tu veio com um time inteiro de lendários Ah, não é um time inteiro de lendários, Trevinho É mais que um time inteiro de lendários Ó, igual a Maguerna A Maguerna não dá pra utilizar, tá ligado? Mas é lendário Pelo lado bom, Trevinho Ah, não Vem com essa aí Que não existe lado bom nisso, mano Só tem o lado bom pra você Claro que não, Trevinho Se a gente pensar e calcular certinho, tá ligado? Ah, esse daqui dá pra usar também, hein, galerinha Dá horinha pra usar, hein Agora é o último Tem que escolher o último, Trevinho O que que eu escolho pra utilizar Contra o Mr. Mime Queria estar escolhendo também agora Contra o Mr. Mime Aí, tô entrando Entrou, entrou? Beleza Tô entrando Hum, deixa eu dar uma olhada Nossa, esse daqui não veio nada, hein Caraca Vamos ver o Thelon Flame também Não veio nada no Thelon Flame, Trevinho Nada? Nada, cara Tá, vamos ver esse aqui Não... Fiquendo talvez Talvez seja esse, hein Eu sei que não Nem pensar Não... Nossa Que? Não, nada não Nada não, Trevinho? Nada não Nada não? Mano, acho que vai ser aqui Opa Mano, nossa Os meus lendários vieram sem ataque Com lendário Que que você falou? Que treva sua voz? Não, eu só vou com um lendário, mano Um lendário só Pera, o resto não veio contar Não veio Nada Nada, nada, nada Pensa pelo lado bom Caraca, mano Meus pokémon não eram bons não, hein Mano, falar pra você aí Ah, esse é legal Beleza Esse aqui é legal Sai, Greninja Não quero tu Ô, louco Greninja é mó top, Trevinho Não sei se esse aqui veio meu ataque Ah, tô pronto, Trevinho Eu vou assim Tá pronto já? Eu vou assim mesmo Vai Nossa, mano Quem que usa ataque baby dolls, mano? Eu não vou usar ataque baby dolls, mano Mano, enquanto você vai fazendo Eu vou vendo o que que ia vir nos outros Tá ligado? Tá Ah, ia vir um marchado aqui, Trevinho Mentira Gernas nesse Deu fim Vale pegar, né, Treva? Vou pegar Ver se eles iam vir com ataque Tá ligado? Nossa Nossa Nossa, Celeste tá lá no mesmo, Trevinho Kiuren Roto Kiuren Mano, meu Deus Mano, esse era o portal, Trevinho Era o portal Nossa, mano Mano Ah, não tá zoando Esse pokémon veio com ataque Cadê o Sharnass? Vou ter que usar esse pokémon É, só que o Sharnass não veio com ataque, Trevinho Né, sério? O marchado também não ia vir com ataque E esse Kiuren É, o meu veio melhor que esse É, e a Celesteela? Vamos ver a Celesteela Nenhum deles é um vim bom, Trevinho Deixa eu ver aqui Mas só de ver a reação do Trevinho Careca ia ser muito bom, tá ligado? Você adorou, né? Eu adorei, mano Eu tô pronto Tô esperando o Sr. Trevor Tô quase pronto, Alfinho Pera aí Vou dar uma olhada Ver se eu não tô deixando passar nada Tá ligado? Vai que tem algum pokémon Relaxa Tu vai ver o mais careca ainda na batalha Por que, Trevinho? Não, porque Veio o time mais incrível Da fase Eterna Não tá ligado? Seus pokémons realmente não vieram Não vieram com ataque Ah, mano Veio com dois ataques e meio Tá ligado? Aqueles dois ataques e meio Pensa pelo lado Acho que você odeia quando eu falo isso, né? Vamos Pera, esse pokémon aqui veio Legal, vou trocar Pra quê, mano? Eu te... Vamos lá Vai, Trevinho Valendo em 3, 2, 1 e... Valendo! Valendo! Ai, começou bem Começou bem, tá? Vai Vou dar um Crunch, eu acho Nossa, não tirou muita vida Nossa! Vou tentar esse então, vai Beleza Evitou? Zygarde evitou ataque Beleza E agora vai Beleza, show Beleza Qual foi? Tá, vai Gelo Vai Vamos lá, vai Beleza Ai, gelo Vem no Kyurin Vem tranquilo no Kyurin Nine Tails Ai Vai, Nine Tails Nossa, ela veio com Flametower, mano Veio Beleza Nossa, mas Olha isso Kyurin vai levar dois Peraí Ah, confuso Ah, não Mano Se, mano Flametower Era pra ser mais afetivo Contra ele É porque ela não é tão forte Tá ligado Ah, não Eu tô confuso, mano Mano Esse Pokémon Tembo um Blast Tá Pelos poderes Do Fissure Do Pokémon Tapete Eu invoco O Fissure Ah, não Vai, agora vai Pelos poderes Do Sharkold Eu invoco O Fissure Agora Ah, ó, louco Mano Ô, Pokémon Tapete Mano Ô, Pokémon Tapete Ah, mano Tá Vai Ai Beleza Ai, não tira vida Mano Que Pokémon é esse, cara? Eu não sei que tipo ele é, mano Ah, mano Eu vou ser derrotado Eu só tenho dois dragão agora Vai, por favor, derrote Ah, não Tá, boa 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 Ah Vai, gelatina Mano 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 Beleza Caraca, mano Ele levou 82 Pokémon Os meus Caraca, velho Mentira é isso, velho Mentira Retro Vai Deixa eu ver Beleza Mano, mas eu juro, mano Só esses Os meus Pokémon andadas eram os piores Juro pra você Mano, meus andadas vieram melhores, mano Do que eu imaginava É isso Hedge Rock Vou dar essa daqui aqui Eu acho que vai tirar uma vidinha Vamos ver Vai ser derrotado, eu acho Ah, não Como assim? Ah, sei lá Só gostei Como assim, velho Você tem que tirar mais? Tira Tira muito mais Falhou do travio De novo, mano Ah, mano Não tinha como, velho Ai, não tirou muita vida, não Não é muito eficaz Vamos usar esse ataque fantasma Então Ai, não tirou muita vida também Ai, tá Tá Ah, mano Eu devia ter ainda, mano Nossa, se tivesse sobrevido, mano Nossa, aquele Pokémon Deu trabalho pra caramba Deixa eu ver que Pokémon que é, Trevinho É um tal de Florgers É isso Mano, ele é o que? Que tipagem que é dele? Ele é fada? Só fada? Aham Caraca Mano, ele levou o meu Kyurem A minha Primarina O meu Zygarde E o meu Stamfansk Na verdade o meu Kyurem levou dois Mano, se meu time tivesse outras coisas Que eu não sabia que tu ia vir Só com isso Eu poderia ter colocado o Shanduli Que ele tem ataque tipo fantasma Eu poderia ter colocado vários outros Que tem tipo Ataque pra ganhar do fantasma, velho Mas sabe o que foi comprovado hoje? Que o Trevor achatado Não é invencível É porque ele é bom só nos vídeos de Luke Block Que tem que abrir, sabe? Não, mas é que você fez o que? Você fechou a Luke Block? Não, mas é que isso aqui é o portal de Luke Block Não, mas você abriu também Não, é diferentinho Você abriu também É diferente Porque aí eu coloco a Luke Block Aí o Trevor achatado Fica com o Sordi Ah, é? Então tá, Trevor A gente vai ver no próximo vídeo Então Então, galera Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E eu voltarei Você vai ver E até o próximo vídeo Tchau